Boa tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Supremo TV. Eu sou a Carol Carlos e hoje falaremos sobre o edital da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Faremos uma análise do edital, também uma análise do perfil da banca examinadora. E para esse bate-papo super bacana, eu vou convidar dois professores da casa, Marcos Paulo Dutra e Lucas Maso. Enquanto convido os dois aqui, vou fixar nos comentários o tema da nossa live e eu vou te pedir para clicar nesse aviãozinho, nessa setinha aqui embaixo para encaminhar essa live para os seus amigos, tá bom? Vamos bater um papo super bacana aqui hoje e ao final vamos falar também sobre preparação para este concurso. Então, fixando aqui nos comentários. Defensoria Pública, Rio Grande do Sul. Oi, Fabiana! Oi, Calmalone! Está sempre com a gente aqui. convidando nossos professores, então. Lucas Maso já está aqui com a gente. Professor Marcos Paulo também. Foi enviada. Carlos Vinha! Seja muito bem-vindo, Lucas. Alessandra, Paulo. Oi, professor. Tudo bem? Tudo bem, Carol? Tudo certo? Está me ouvindo bem? Tudo ótimo. A imagem está ótima. O áudio também. Vamos bater um papo hoje, né, sobre esse concurso edital publicado ontem, né? Exatamente, exatamente. Vamos conversar sobre ele aí e dar umas dicas para o pessoal que nos acompanha sobre a formatação da banca, o estilo da prova. Teremos umas mudanças com relação às provas anteriores, mas conseguimos falar tranquilamente sobre a prova. Excelente. É importante fazer esse panorama mesmo da banca, né, para que todos os interessados no concurso tenham exata noção de como funciona a banca, né? Os temas mais cobrados ali. É bem importante a gente falar sobre isso mesmo. Exatamente. Enquanto o Marcos Paulo entra, professor, vou falar aqui sobre esses aspectos gerais do edital para todo mundo já ficar ciente aqui, já ter noção de como vai funcionar, tá? A banca, bora lá, a banca organizadora é o Sebrasp, já já falaremos sobre a banca examinadora, tá, pessoal? Inscrições vão das 10 horas do dia 20 do 8, 20 do 9, às 18 horas do dia 4 do 10 e a taxa de inscrição é de 300 reais. E a remuneração, vou pegar aqui para a gente, só convidar o professor. Professor Marcos Paulo, eu estou te convidando, não estou conseguindo enviar a solicitação. Veja se você consegue solicitar a sua entrada aqui, assim que você entra na live, tá bom? Aí, ó, foi. Opa, entrou. Tudo bem? Como vocês estão? Como você está, Carol? Como você está, Lucas? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo bem. Maravilha, show de bola. Coisa boa, né, essa notícia, né? Finalmente o edital, né, enfim, para o concurso para a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Maravilha, né? Sensacional. É um atrás do outro, né, enfim. Pelo amor de Deus. Já está mais do que na hora do povo entender que o foco deve ser Defensoria Pública, né, Lucas? Isso aí. Isso aí, mais do que na hora de entender. E aí, Carol, o professor Marcos Paulo aparece na live e já chove coraçãozinho ali para cima, né? É verdade. Eu sempre percebo isso mesmo. Vamos lá. O cara é diferenciado. Para com isso. Professor, antes de você entrar, eu estava só falando com o pessoal aqui sobre as informações gerais. Só corrigindo, pessoal, as inscrições vão dar às 10 horas do dia 8 de setembro. Eu tinha falado 20, mas não é. É 8 de setembro. Às 18 horas do dia 7 de outubro. Beleza? Corrigindo aí. Taxa de inscrição, R$300, como eu já falei. E remuneração, R$22.213,43. Vamos falar das vagas agora? O professor Marcos Paulo Dutra, o coordenador do nosso curso, fala para a gente um pouquinho sobre vagas, requisitos e um pouquinho também sobre as fases deste sertão. Pois é. Eu até estava conversando ontem, né, Lucas? Eu estava conversando. Na realidade, oficiais mesmo, teremos 10 vagas. São cinco vagas para ampla concorrência, uma vaga para candidatos com deficiência, três vagas para candidatos negros e uma vaga para candidatos indígenas. Só que o Lucas estava comentando que, na realidade, na Defensoria Política do Rio Grande do Sul, né, Lucas? Me parece que teríamos aí até 30 vagas que poderiam vir a ser preenchidas, né? Queria que você esclarecesse um pouquinho isso para a gente, por favor. Essa situação, ela ainda estava pendente de sanção. Foram aprovados alguns projetos de lei na Defensoria Política, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que ainda estavam aguardando a sanção do governador. Para esse concurso, o que nós temos? Nós temos uma cláusula de barreira para a última fase, que é a prova de tribuna, que colocará 15 candidatos nessa última fase. Então, além das 10 já previstas no edital, nós teremos mais 5 aprovados, que podem, eventualmente, considerando que o concurso tem a validade, eles podem ser chamados para novos cargos que forem abertos. Então, não ficaria limitado a essas 10 vagas. Ótimo, muito bem. Então, podemos chegar até 15 vagas, né? Perfeito. Muito bom. Isso é muito bom. Muito bom mesmo, né? E, quanto às fases do concurso, nós vamos ter uma primeira fase objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Isso é importante dizer, porque em alguns concursos, como vai ser o caso da Defensoria Política do Pará, nós teremos, no mesmo final de semana, fases preliminar, objetiva e discursiva. Não vai ser o caso. Nós teremos uma fase preliminar, objetiva. Depois, nós teremos a fase discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. E, depois, nós teremos uma terceira fase, e aí, de análise, né? Aquela investigação social, exame de civilidade física, psiquiátrica, aptidão psicológica, né? O famoso psicotécnico, a entrevista, né? E teremos a prova oral, finalmente. E, depois da prova oral, nós teremos, ainda, a prova de tribuna. Na hora que, depois, ao final, se tenha a prova, né? De títulos. Perfeito? É isso aí. É isso aí. Esse diferencial da Defensoria do Rio Grande do Sul, que é a prova de tribuna, né? A prova de tribuna é uma prova que tem toda uma simbologia e uma prática diferenciada. Ele recebe uma série de pontos, ele sorteia um ponto e ele tem que fazer uma explicação sobre esse ponto na hora, né? Para a banca examinadora. Então, é um elemento diferencial das provas da Defensoria e que acaba sendo, talvez, a fase mais bonita do concurso, né? Porque é um elemento para todo o seu conhecimento, né? Nos temas que são cobrados na prova de tribuna. Verdade. Acho que deu uma travadinha aqui com o Marcos Paulo, mas a gente continua aqui. Lucas, é o seguinte, e para esse concurso é preciso ter prática jurídica também, né? Tem aqueles três anos ali, previsto no digital. A prática jurídica exigida é de três anos, que pode ser comprovada mediante a demonstração da prática de atos como advogado, cinco por ano, né? Em cada um desses anos. Mas a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, ela também, isso a gente pede que as pessoas olhem o edital e, se tiverem dúvidas, que enviem e-mails para a comissão do concurso, que são pessoas muito acessíveis, que vão te responder. A Defensoria do Rio Grande do Sul, ela também contabiliza um período de estágio e, ainda, períodos de trabalho voluntário. Então, aqueles que, eventualmente, mesmo depois de formados, continuam desempenhando atividade de voluntários na Defensoria, no Poder Judiciário, podem contabilizar isso como prática. Da mesma forma, também é contabilizado como prática jurídica a pós-graduação, desde que o tema, obviamente, seja jurídico. Então, existem inúmeras formas de se demonstrar essa prática jurídica e elas são mais amplas do que, propriamente, aquele formato de demonstração da prática exigido lá nos concursos da magistratura, por exemplo. Na Defensoria existe essa flexibilização e isso é muito bom para o candidato, né? Porque a gente tem certeza que a pessoa, se vier a passar em todas as fases do concurso, ela vai estar habilitada a exercer o cargo com muita tranquilidade. O concurso já é exigente por si. Então, a prática jurídica, tendo essa amplitude, a gente consegue aí angariar talentos que, eventualmente, não tenham ainda a prática jurídica tão rigorosa e exigida pela magistratura, mas que são pessoas que têm plenas condições de exercer o cargo. E a gente tem certeza que muitas pessoas estão nessa condição. Voltamos, Marcos Paulo? Voltamos. Voltamos, voltamos. Estava com problema na transmissão, mas voltamos. Eu consegui acompanhar aqui o que vocês disseram sobre a questão de títulos das fases do certame. Uma questão, né, Lucas, que é muito importante na segunda fase é, outra vez, como é importante a confecção da peça processual. Enfim, porque nós teremos, na realidade, a segunda fase, dividida, digamos assim, em dois grandes segmentos, né? O segmento de direito civil das famílias, processual civil, consumidor, administrativo e institucional, uma questão prática com peça processual e mais quatro questões discursivas. E depois, um segundo segmento que podemos dizer que é eminentemente penal, né? A peça vai ser eminentemente penal. Também com uma questão prática atinente à peça e mais quatro questões discursivas, né? É algo que já podemos extrair para o nosso aluno, para a nossa aluna, né? Do próprio formato, né? Do concurso, é que, por exemplo, isso me chamou muita atenção, Lucas, direito da criança e do adolescente, né? Se você observar, ele está na fase discursiva, ao lado de penal, processo penal, execução penal. Então, a leitura que se extrai é, em época, sendo cobrado muito mais na parte infracional do que na parte propriamente civil. Está de acordo? Exatamente, com certeza. E seria inovador, numa segunda fase, nós termos uma peça prática envolvendo o ECA, hein? Um ato expracional, memoriais, um recurso. Seria inovador, né? Ainda não aconteceu. Mas, pelo edital, existe essa possibilidade. Exatamente. E outra leitura também que me chamou a atenção é termos direito constitucional na segunda fase, dentro, né? do universo penal. O que significa dizer que, evidentemente, o candidato tem que ter uma atenção toda especial, né? Ao processo penal constitucional, né? Ao artigo 5º da Constituição, as garantias constitucionais processuais, né? Penais, com certeza. Isso fica muito claro nessa mensagem, né? Ainda mais porque, como nós comentaremos daqui a pouquinho, os examinadores de constitucional adoram o tema de direitos e garantias fundamentais. Pois é. Então, o artigo 5º já surge como um norte. Ou seja, né? Costumo dizer que pode ser que a minha matéria, né? Pode ser que o processo penal pinte não só dentro do processo penal em si, mas também em questões de direitos constitucionais, né? Tranquilamente. Excelente. A gente podia aproveitar, então, já que a gente está falando sobre prova discursiva e disciplinas, falar um pouquinho das disciplinas da Objetiva, porque elas são divididas em cinco blocos, né? Como a gente tem ali no edital. E logo em seguida, Lucas, queria que você já comentasse sobre o perfil da banca examinadora, já que foi um ponto que você tocou aí com relação à discursiva. Tranquilo. Pois é. A prova objetiva, ela tem um diferencial inicial, já, como primeiro item, né? Que é a cobrança no bloco 1 da língua portuguesa. Aqui é importante a gente colocar já uma observação para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Embora questões jurídicas sejam elaboradas pelos colegas defensores públicos, é acelerado que vem para fazer a prova de portuguesa. Então, você pode, sim, analisando questões anteriores nesse espaço, ver qual é o nível de cobrança e quais são os pontos que, novamente, são exigidos nessas provas. Isso é muito importante porque, se muitas vezes nós não temos esse elemento comparativo nas disciplinas jurídicas, é possível termos esse elemento comparativo no português, para vermos o exemplo da prova e como ele vai ser cobrado. Então, esse é o primeiro ponto. Muita vez, para a exigência mínima, existe um mínimo de pontos em cada um dos blocos. Então, não adianta você descartar o estudo do português, por exemplo, achando que vai ali, vai responder de qualquer jeito. Vamos lá, porque você não vai falar, mas não vai ter as recações de interidade, porque vai valer a pena. No segundo bloco, vamos ter os constitucionais administrativos e tributários. E aí, Carol, eu já quero te perguntar, você quer que eu vá incluindo a análise da banca agora ou apenas essa explicação inicial e depois a gente vai falar sobre as atletas? Antes disso... Eu acho interessante. Eu acho interessante já incluir. Já incluir. Agora, uma coisa do governo é o seguinte. Eu estou ouvindo, Lucas, você, uma certa dificuldade. Não sei se, de repente, seria interessante colocar o fone, não sei se isso melhoraria. Eu estou sem os meus fones aqui, meu amigo. Agora melhorou. Ah, é? Agora melhorou. Tá. Me desculpem. Eu fiquei... Não, tudo bem, tranquilo. Não sei se vai melhorar. Essa era de lives é assim mesmo, isso acontece. É, o pessoal está acostumado. E qualquer coisa, eles nos mandam mensagens e a gente responde de novo, não tem problema. Mas, assim, eu vou, então, analisando os blocos e as disciplinas e eu vou falando um pouquinho dos examinadores que eu tenho mais afinidade e conheço. O primeiro, o segundo bloco, o primeiro é português. O segundo bloco também, o Aire, está questionando esse. Tem direitos, tem questões de direito constitucional, administrativo e direito tributário. Em direito constitucional, como eu já havia adiantado, a examinadora é a colega Angelita Maria Mathers e também o professor da Universidade aqui do Rio Grande do Sul, que se chama Rodrigo Valim de Oliveira. A professora Angelita, ela tem doutorado na Alemanha sobre o tema direitos e garantias documentais, principalmente sobre a eficácia. O professor Rodrigo, pelas pesquisas que eu fiz, também leciona essa disciplina nas suas aulas. Então, vejam, os pontos de afetividade aqui em direito constitucional são muito claros. E a gente espera que isso se corresponda na prova. É claro que todas as questões da prova não vão ser sobre os pontos de afetividade dos examinadores. Mas a tendência maior é essa. Então, façam uma abertura nesses pontos de estudo para incluir em direitos e garantias fundamentais também as ações constitucionais, também questões de direitos sociais, que vocês terão uma possibilidade melhor de acertar na mosca, como a gente fala, para a hora da prova. Me parece que, aqui está até o Marcos Paulo, para concordar, me parece que, em sendo estilo CESP, no estilo certo e errado, é muito difícil que as questões sejam elaboradas de forma muito prática. Por quê? Porque a resposta certa e errada limita muito essa exposição prática. Então, se eu fosse apostar, eu apostaria em uma prova mais conceitual, que coloca o conceito de um determinado instituto e coloca a aplicação do sentimento jurisprudencial. Avançando, no direito administrativo, nós temos o professor Aloysio Ziner, que não é defensor público, e o colega Fabrício Acevedo de Sobri. O professor Aloysio, além de atuar como advogado, ele é autor de direito administrativo. Então, o pessoal pode fazer sim, em buscas na internet, para ver qual é o perfil daquilo que ele mais gosta de escrever e quais são os temas que ele tem mais interesse. Recentemente, inclusive, ele tem escrito muito sobre o tema profissional na administração pública. Além disso, me parece que essa parte do conhecimento teórico do professor Aloysio, reunida ao conhecimento prático do colega Fabrício, que é um colega reconhecidamente muito técnico aqui na Defensoria do Rio Grande do Sul, e que trabalha na administração superior junto à subdefensoria geral jurídica, façam com que essa prova tenha, sim, um elemento mais técnico nesse contexto dela. O mesmo se reflete com a terceira disciplina, que é direito tributário. Por quê? Porque o colega Everton, eu lembro que eu era estagiário, e eu acompanhando as audiências do colega, posteriormente o colega Everton, ele lia durante audiências ou nos intervalos de urgência, um livro sobre direito tributário. Então, o cara gosta de direito tributário, e ele, na minha opinião, tem muito conhecimento técnico. Não há uma prova de direito tributário, simplesmente que eu digo, ó, e eu não acredito nesse sentido. Lucas! Pois não. Rapidinho, antes da gente continuar, vamos tentar ver se a gente consegue melhorar o áudio. Eu vou desativar o meu microfone. Arcos Paulo, tenta desativar o seu também, para a gente ver se o nosso áudio, aqui ao nosso redor, está interferindo no do Lucas. Pois é. Combinado? Pois é. Eu acho que quando o Marcos Paulo, às vezes, quando o sinal dele fica ruim, e ele sai da chamada, o áudio melhora. Eu acho que a gente tem diferença lá com ele. É, pode ser que seja o meu também aqui um pouco. Eu vou desativar o meu microfone, vamos ver se ajuda sim. Lucas, eu vou desativar o meu microfone, mas pode continuar falando sobre a banca. Tranquilo? Assim, estamos bem no áudio, né? Tudo certo com o áudio, está certinho. Tá. Eu vou dar prosseguimento, então, falando agora do ponto 3. Em Direito Civil, nós temos o Fabiano Aita Carvalho, que é advogado, que atua em Direito Civil e que tem um livro publicado sobre multa e prisão civil, e também a colega Letícia Ana Basso. Nessas hipóteses em que a banca ficou composta de uma forma mista, um professor e um defensor, um advogado e um defensor, me parece que a definição final da questão será feita pelo defensor. Afinal de contas, nós precisamos ter um encaixe do tema cobrado na questão, um encaixe mínimo com a nossa atividade prática. Evitando-se, por exemplo, o que nós vimos em algumas defensorias, até recentemente, de temas serem cobrados que nunca vão aparecer na mesa de um defensor público. Então, eu acho que a Defensoria do Rio Grande do Sul tem essa preocupação de fazer uma seleção que escolha efetivamente defensores públicos a precisarem entenderem essa sistemática prática dos defensores públicos. Excelente. Marcos Paulo, a gente está falando aqui sobre o próximo bloco, quando você caiu, só para você se sintonizar aí no nosso papo. E aí, vamos fazer o seguinte, eu vou desativar o meu microfone e você tenta desativar o seu aí também na tela para a gente ver se isso ajuda... Eu não tenho a menor ideia de como desativa o microfone. Eu sou um jurado. Eu vou sair da live, eu vou acompanhar em hora, depois eu volto no final. Até porque a estrela está lá. Aqui, na sua imagem, na sua imagem aí tem um desenho de um microfone, uma camerazinha, uma setinha, uma carinha. Não aparece? Aqui em cima, a gente tem um microfonezinho ali. Sem microfone, não estou dando microfone nenhum. Tranquilo. Lucas, pode dar prosseguimento que a gente vai tentando aqui. Sem problema não. Sem problemas, vamos continuar. O processo civil, tem um examinador que se chama Elisandro Todeschi, que foi examinador no meu concurso já. O Elisandro, além de ser um ótimo defensor público, que atua na área de direito civil e processo civil, ele também é professor. Então, ele tem um conhecimento teórico agregado e não vai trazer para a prova apenas a prática. Eu não duvido que exista, por exemplo, uma cobrança lá vinculada sobre aspectos históricos de processo civil, porque ele tem conhecimento sobre isso. E o Eduardo Penha, que faz parceria com ele nessa banca de processo civil, é advogado e também tem conhecimento técnico. Embora faça uma aposta em perguntas vinculadas com a prática, eu não descarto em processo civil essa cobrança doutrinária, e também mais vinculada com os artigos do Código de Processo Civil, em razão de conhecer o Elisandro. Me lembro, até mesmo ele, na minha prova oral, ele me perguntou aspectos históricos do processo civil. Então, vejam que, para ele perguntar isso, é porque ele tinha que ter certeza se a minha resposta estaria certa ou não. E ele domina muito o assunto. Então, não descartem esse estudo um pouquinho mais aprofundado no processo civil, porque a banca tem essa capacidade. Em consumidor, que é a sequência do processo civil, tem um examinador que é um grande amigo meu, eu brinco que ele é a minha consulta na defensoria, que é o Fernando Moscon. O Fernando Moscon é um amigo, colega, que é extremamente qualificado. na minha opinião, um dos melhores defensores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, e que foi inserido aqui na Banca de Direitos do Consumidor. Por quê? Porque ele, desde o início da carreira, atua na atividade fim em cidades do interior gaúcho. O Fernando, ele está cotidianamente atendendo pessoas e resolvendo problemas na vida das pessoas. Já foi examinador do quinto concurso, então vale a pena dar uma olhada nas questões de consumidor para pegar o estilo de escrita. O Fernando é um cara que tem uma capacidade de escrita e elaboração muito boa, que tem um estilo de escrita diferente, e que, então, pode ter essa pequena, ainda que a amostragem seja pequena do concurso anterior, ele foi examinador do concurso anterior. Junto com ele, a Larissa Pilar Prado, também nossa colega, então é essa banca aqui composta por dois defensores. Se eu pudesse fazer uma aposta de tema aqui, seria a nova lei do superendividamento. Boa. Dentro da Defensoria do Rio Grande do Sul, a gente recebeu materiais, recebeu orientações sobre essas situações, então tenham atenção com esse ponto, ele pode aparecer na prova. Excelente. Partindo, então, para o quarto e penúltimo bloco, penal inicialmente, em penal, nós temos um advogado, que também é professor e é reconhecido aqui no Rio Grande do Sul por ser um autor de muita qualificação, que é o professor Alexandre Wunderlich, e junto com ele, o Fábio Luiz Mariani de Souza. O colega Fábio Luiz Mariani de Souza foi examinador no meu concurso, que é o quarto concurso, e eu acredito que, em parteria com o professor Alexandre, ele faz exatamente essa conversa com os mais encaixados. Então, se aqui a definição prática pode acontecer por alguém, é pelo examinador Fábio Luiz Mariani encaixando situações práticas para colocar nas questões aquelas situações que são mais comuns na defensoria. Avançando para o processo penal, nós temos o Felipe Cardoso Morena de Oliveira, que é advogado, é integrante do IBD CRIM, e por isso vale a pena dar uma olhadinha nas publicações dele dentro do cenário do IBD CRIM, e também o colega Rafael Carrardi, que foi também examinador do quarto concurso. Veja, Carol, nós estamos no sexto, nós já tivemos o quarto, que foi o meu, tivemos um quinto, posterior, e agora esse sexto. Então, o examinador se repetiu. Se você quer saber qual é o formato de cobrança, ou até mesmo tentar uma amostragem de quais são os temas caros ao colega Rafael Carrardi, dá para dar uma olhada nas questões do quarto concurso. Do quarto concurso. O que ele foi examinador do quarto. Excelente. Avançando em execuções penais, nós temos dois defensores, a Juliana Jobim do Amaral e também o Rafael Fernando Suzin. Aqui, aquela advertência clássica de que execuções penais, a defensoria como órgão da execução penal tem que ter toda uma leitura e toda uma visão mais humanitária da execução penal, com uma abrangência que me parece muito importante também para as questões coletivas. A defensoria aqui do Rio Grande do Sul trabalha muito com a questão da fiscalização nos presídios, com a análise das condições dos presos, com a proteção de dignidade em cenário de penitenciários e tudo isso. Então, muita atenção para essas situações. Eu acho que aqui ficariam essas duas dicas. Avançando, criminologia tem como examinador uma professora universitária, que é a Renata Almeida da Costa. Eu não tenho, sinceramente, conhecimento de qual é a abordagem dela e quais são as preferências. Então, como ela é uma professora, professores normalmente têm, de forma muito atualizada, os seus currículos disponibilizados na internet e é possível o pessoal fazer essa pesquisa. Então, aqui eu acho que a minha ajuda, ela não fica, pelo menos, prejudicada. Ela é um colega defensor aqui do Rio Grande do Sul, e sim uma professora que vai ter lá toda a sua vida acadêmica descrita, na internet, em currículos, em publicações científicas, etc. E aí dá para ver todas as produções, artigos, eventuais livros, né? Exatamente. Indo para o último bloco, que é o bloco 5, nós temos direitos humanos em uma cadeira feita que tem como examinador o colega Andrei Regis de Mello. O colega Andrei também é meu amigo pessoal. Ele, recentemente, fiz uma live com ele, e eu, conversando com ele, eu consigo perceber o quanto ele é apaixonado pelo tema de direitos humanos. Mas, mais do que isso, vamos ajudar as pessoas que estão nos ouvindo. O Andrei, recentemente, terminou o mestrado, e, se não me falha a memória, ingressou no doutorado, com abordagens que envolvem direitos humanos e sociologia. Então, muita atenção para essa conexão entre direitos humanos e sociologia, a essas questões que envolvem os temas de subcidadania, questão de acessos a direitos e tudo isso. Mais importante ainda, é uma outra informação. O colega, ele é muito vinculado a essas questões de combate ao racismo. Então, muita atenção em direitos humanos para todo o arcabouço que prevê esse tipo de proteção. O colega tem muita predileção por esse assunto. Ele atuou num caso famoso aqui do Duro Grande do Sul, que foi o caso do Carrefour, em que um cidadão foi assassinado no estacionamento do Carrefour. O colega Andrei teve a atuação de protagonista nesse caso. Talvez o caso em si não venha, mas o que nos interessa aqui é o assunto que permeia o caso. Então, como é um assunto que é da afinidade do Andrei, ele trabalhou numa situação recentemente, e a defensoria, quer pessoas que tenham conhecimento sobre esse tema, muita atenção para isso em direitos humanos. E além de ser um tema tão em voga, né, Lucas? Infelizmente, sempre esteve e cada vez mais. Realmente, é um tema que pode aparecer. Pode aparecer. Avançando para direitos da criança e do adolescente, nós temos uma examinadora, que é a Andréia Paz Rodrigues, que faz parte do que... Aqui nós temos uma subdivisão, que seria o núcleo de proteção de direitos da criança e do adolescente. Então, a colega Andréia está muito ligada a aspectos novos sobre o tema. Recentemente, nós tivemos materiais sobre marco legal da primeira infância distribuído aos colegas. Nós temos reiteradamente o envio de materiais para colegas que ela elabora sobre lei do SINASE, sobre o aspecto penal do Estatuto da Criança e do Adolescente. E também sobre aspectos de direitos da saúde de criança e do adolescente, que pode aqui aparecer e também aparecer lá em condicional, lá em administrativo, enfim. Mas, considerando a nossa atuação prática, fazendo o ingresso de ações para conseguir direitos de saúde para crianças e adolescentes com um número cada vez maior, eu vejo como uma boa possibilidade esse tema aqui na banca. Se os colegas estiverem me ouvindo, eles devem... Muitas pessoas estão pensando pô, agora eu vou trocar a questão ou pô, agora eu vou trocar a questão, né? Mas tudo bem, vamos lá. Ele acertou a questão que eu ia cobrar? Poxa! É, só tudo certo. Junto com ela, o Rafael Varela Coelho, que é um colega que também tem atuação muito prática nessa parte, mas que vai fazer junto com ela, talvez, esse filtro para que não fique uma abordagem estritamente teórica. embora as provas do Rio Grande do Sul sejam reconhecidamente jurídicas numa comparação com o restante do país, a prova da Defensoria do Rio Grande do Sul e também da Magistratura e do MP, aqui elas são reconhecidas por isso. O conhecimento jurídico é cobrado. Então, em muitas questões você vai ter o que é um instituto, ponto final. A pergunta é jurídica, ela é respondida por qualquer manual. Mas o que vai te diferenciar e o que vai te colocar à frente dos demais, com muito cuidado, porque esse concurso tem cláusula de barreira, são esses aspectos que envolvem o conhecimento técnico com a abordagem prática daquilo que aparece todos os dias na mesa dos defensores. Por fim, e aqui terminando, o direito institucional tem duas colegas, a Lisiane Hartmann e a Luciana Arcos Schneider, que são duas colegas muito qualificadas. E o meu destaque aqui vai para o conhecimento institucional da Lisiane Hartmann. Por quê? Porque há pouco tempo ela foi subdefensora pública geral para assuntos institucionais. Então, ela domina absolutamente tudo sobre os aspectos institucionais da Defensoria. Vamos traduzir isso para quem está nos ouvindo, meus amigos. Muita atenção. é a subinstitucional quem define aspectos de licença, férias, substituições, acumulações. Então, tenham muito vivos os artigos da nossa legislação que tratam esses assuntos. Às vezes, as pessoas acabam concentrando esforços em outras disposições legais, achando que essas são de menor importância. Mas como a examinadora Lisiane trabalhou por anos na subinst, como nós chamamos aqui, ela tem esse conhecimento decorado. Ela sabe tudo sobre isso, sobre como funciona a institucional da Defensoria. E por isso eu aposto em uma cobrança circundando esses temas. É claro que em institucional nós temos aqueles assuntos de acesso à justiça, a diferença entre gratuidade judiciária, gratuidade de justiça, gratuidade... Enfim, aspectos que aquele que estuda para a Defensoria já sabe. Mas aqui, para definir um ponto de atenção naquela leitura mais chata, naquela leitura mais demorada da legislação, muita atenção para esses aspectos institucionais e também para a subdivisão administrativa da Defensoria. Vale a pena cuidar aqui, se eu tivesse uma contribuição para dar nessa disciplina, seria exatamente essa. Estudem o restante, aqueles aspectos teóricos, mas não descartem essa leitura daquilo que nós chamamos como letra fria, ou lei seca. Esses dias me perguntaram, mas cai tanto a lei seca, aquela do trânsito, ou não, 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 é em outro sentido. Então, seriam essas as observações a respeito da banca. É importante a gente dizer também que todos os professores que ministram aulas no Supremo, eles recebem as informações a respeito do tipo da banca. Então, aqueles que fizerem o curso conosco terão o acompanhamento de um professor que vai ter essas informações que eu estou dando algumas pitadas aqui e muito mais. E isso contribui para que o professor defina os temas que ele vai dar em aula e também o nível de incidência em cada um desses temas e aprofundamento nesses temas. Isso é muito importante, né? Numa prova em que você tem um oceano de conhecimento que pode ser cobrado, é muito bom encontrar alguém que te mostre onde estão as ilhas nesse oceano. Olha só, aqui os caras podem cobrar, presta atenção, porque se não cair na primeira fase, vai na segunda ou vai no oral. Então, essa dica específica os alunos vão ter dentro do curso isso é certo. Excelente, Lucas. E muito bacana fazer esse panorama da banca. Então, o pessoal que está nos assistindo teve esse panorama, todos os detalhes, com bastante riqueza de detalhes sobre examinadores, aposta de temas. E o que você falou por último, Lucas, foi cirúrgico. O pessoal pergunta, curso preparatório vale? Eu tenho que fazer mesmo um curso preparatório? Gente, só de você ter esse direcionamento, eu tenho certeza absoluta que você já avançou muitos degraus aí na sua preparação. Quando você estuda com quem realmente entende de banca, de prova, do certame e até do concurso daquele determinado estado, você já está lá na frente e isso faz total diferença na sua preparação. Isso realmente é muito importante. Só para a gente, então, fechar essa parte, Lucas, e já pular para o próximo capítulo aqui, eu quero saber um pouquinho da sua carreira aí na Defensoria. Só repetindo aqui, então, são cinco blocos na prova objetiva. Bloco 1, língua portuguesa. Bloco 2, constitucional, administrativo e tributário. Bloco 3, civil, processo civil, consumidor e direito das famílias. Bloco 4, penal, processo penal, direito das execuções penais e criminologia. E bloco 5, direitos humanos, ECA e direito institucional. Cada bloco tem 40 questões e essa prova é de caráter eliminatório e classificatório. Vou destacar uma última situação. Olhem o bloco 5, direitos humanos, ECA e institucional. Só aí são 40 questões. Não dá para desconsiderar o estudo dessas disciplinas. Exatamente. Todas essas disciplinas têm que ser mesmo consideradas. A gente sempre fala muito disso daqui. E uma coisa que o Marcos Paulo vem falando muito, até, Lucas, é sobre a cobrança de direitos humanos, como os concursos têm trazido muito questões dessa disciplina. Então, realmente, não é uma matéria que dá para negligenciar, não. Acabou o tempo que os direitos humanos eram lidos com resumo. Não, isso não existe. É impossível. Marcos Paulo está com a gente de novo. Estava tentando te convidar aqui. Na verdade, na verdade, eu jamais estive. Ausente. Porque eu acompanhei toda a... Verdade, estava acompanhando. Estava acompanhando, porque eu tentei convidar várias vezes. Ele estava aqui com a gente. Lucas, então, para a gente... É, ele comentou. Para a gente avançar, então, eu gostaria de saber de você como é ser defensor público aí, qual é a sua experiência, como foi o seu concurso. Tem muita gente nos comentários aqui também perguntando qual foi o seu concurso. Você já falou, mas explica um pouquinho para o pessoal como é ser defensor público aqui no Rio Grande do Sul, como foi o seu concurso, a sua experiência nessa carreira tão nobre, tão importante. Perfeitamente. Ah, o meu concurso é o concurso que finalizou em 2016, então, desde agosto de 2016, eu não sou defensor público, o Rio Grande do Sul tem uma abrangência de comarcas bem grande, então, as pessoas, elas vão vir e elas não vão saber exatamente se elas vão trabalhar na região metropolitana da capital ou muito no interior do Rio Grande do Sul. É uma experiência espetacular de vida, tanto pela carreira quanto pelo contato que nós temos com o povo gaúcho, que é muito acolhedor, muito hospitaleiro e isso eu não falo porque sou daqui, mas falo porque ouço dos colegas que são de fora, Rio, Minas, Bahia, São Paulo e que vêm trabalhar e que, como diz o gaúcho, aqui se aquerenciam, decidem ficar em definitivo. Então, não só a carreira, mas também a vida no Rio Grande do Sul é uma vida muito boa e falando sobre a defensoria, me parece que nesse pouco tempo de atividade prática que eu tenho, eu consigo chegar com a maior tranquilidade na conclusão de que eu não poderia ser mais realizado em outra profissão. Se hoje chegassem a mim e falassem, Lucas, tu tens a possibilidade de, sem concurso, assumir qualquer outro cargo, pode escolher e vai, eu não mudaria o meu cargo, eu não mudaria a minha cidade, eu não mudaria a defensoria na qual eu trabalho. Porque todos os lugares têm dificuldades e têm ônus e bônus. Isso existe em qualquer lugar, em qualquer trabalho. Mas é preciso encontrar aquele trabalho que você tenha mais chances de ter picos de felicidade. Perfeito. Você chega em casa e veja que a vida e o seu trabalho estão valendo a pena. E na defensoria, isso acontece todos os dias, porque nós ajudamos as pessoas a conseguirem os seus direitos, a acessar coisas que, se a defensoria não existisse, isso não seria possível. Então, estudem a carreira, vale a pena, a instituição está muito melhor organizada do que já foi e vai ficar melhor organizada do que é. A equipe cada vez é mais qualificada e melhor, então, vale a pena estudar para o concurso da cultura do Rio Grande do Sul. E se não gostar, pode vir aqui em Santiago e reclamar comigo diretamente. Não tem problema. Excelente. Estou aproveitando esse gancho aí, esse link. Vamos falar, Marcos Paulo, sobre o nosso curso, que já está no nosso site, inclusive, um curso novo lançado hoje, com a publicação do Edital Ontem. A gente falou, não, a gente vai preparar os futuros defensores, sim, para esse concurso e a gente vai falar sobre essa preparação agora. Inclusive, Marcos Paulo, coordena a nossa turma e o Lucas também está com a gente. Não é isso, Marcos Paulo? Sem dúvida. Antes de mais nada, peço desculpas, mas realmente a conexão aqui estava absolutamente impossível. E aí eu fiz questão, inclusive, disso aí, porque notei que alguma questão aqui de áudio e tal estava prejudicando e os direcionamentos apresentados pelo Lucas foram maravilhosos. Eu reputo isso, que tem de mais importante, mais valioso nessa live, sem sombras de dúvidas. E aproveitar e dizer também o seguinte, eu conversei com o Lucas ontem e o próprio Lucas está preparando para todos nós. Acho que deu uma travadinha o Marcos Paulo para mim aqui. Agora voltou? Foi. Voltamos. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo agora. Melhorou? Você falava que o Lucas está preparando. Está terrível, então eu vou ser o mais breve possível. Não vou falar muito hoje, não. Enfim, o Lucas está preparando para a gente um dossiê maravilhoso exatamente sobre a banca examinadora, sobre o perfil de cada examinador, porque esse é um diferencial enorme quando se tem uma banca local, ou seja, quando se tem uma banca composta inegavelmente por examinadores locais. Isso permite um direcionamento todo especial para um curso de reta final e que é bastante atento à peculiaridade do concurso Madassi, que é o peso da língua portuguesa. Então, nós vamos ter aulas de português que é um diferencial enorme para o concurso. Como também não posso deixar sem destacar, Lucas contou isso, mas como é importante também a atenção dentro do direito civil, Lucas, ao direito das famílias, porque nós temos o direito civil e temos destacado do direito civil o direito das famílias, o que é a certeza de uma cobrança expressiva, inclusive na fase objetiva. Então, isso inegavelmente é uma bela estratégia, porque se pararmos para pensar, o direito civil é o mundo, porque, sem pensar muito, a gente tem teoria geral, obrigações, contratos reais, família, sucessões, responsabilidade civil, enfim, é o mundo. Então, claramente, o teu foco tem que ser muito, muito, muito no direito de família e um grau menor, mas também com uma atenção especial, direito das sucessões. Então, tudo isso a gente vai trazer para a nossa turma, de maneira que é uma turma realmente focada nas especificidades dessa banca examinadora. Aproveitando o gancho, como bem colocou também o Lucas, a examinadora, por exemplo, de criminologia, ela tem um vasto currículo, substancial currículo, de fácil acesso na internet, eu mesmo já dei uma olhada, então, enfim, dá para ver claramente a linha de pesquisa dela, a linha de ação dela, então, tudo isso vai ser explorado e o mesmo se aplica também às demais matérias. Então, você pode ter absoluta certeza de que você vai ter uma turma extremamente focada e quando vai lançar, já está lançado, já está lançado, inclusive, com preço promocional de sempre, isso a Carol vai dizer com mais calma, mas, enfim, 50% de desconto, parcelável no cartão e com forma de pagamento super facilitadas, que a Carol já já vai esclarecer e acho realmente que vai ser uma baita turma e que a própria divisão da carga horária, pensando em um perfil, né, Lucas, de reta final, também teve como diretriz isso, né, a distribuição das matérias e a abordagem será à luz dos examinadores. Obviamente que não vai ser uma abordagem exauriente, não é nem essa a finalidade, mas uma procurar dar tiros certos, ou seja, abordagem daqueles temas que realmente sejam os mais caros para os examinadores do sertão. Como deve ser uma reta final, né? Sim. Exatamente. Exatamente. Esse curso foi realmente muito bem pensado nessa reta final e eu vou destrinchar um pouquinho o que dá a turma para vocês que estão curiosos aí. Jana Ribeiro, Carol, me chama no privado, por favor. Chamo sim, já já eu te chamo para a gente conversar um pouquinho sobre essa turma. Eu sei que você está interessada na turma. Já já eu te chamo. Carol, eu vou pedir desculpa porque eu tenho uma audiência daqui a pouquinho. Tranquilo. Eu vou pedir o pessoal a agradecer ao Marcos Paulo, agradecer a você pela cordialidade de você. No que precisarem de mim eu estou sempre à disposição. Tudo bem? Tranquilo, Lucas. Muito obrigado pela companhia. Valeu. Um abração para vocês. Até mais. Boa tarde. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho aqui, Marcos Paulo, sobre a nossa turma. 80 horas de aulas teóricas, resumos em PDF, todos os diferenciais da nossa plataforma como canal de dúvidas para o nosso aluno ter contato direto com o professor. A gente sabe o quanto isso é importante. Então a gente sempre tem esse diferencial nas nossas turmas. Aulas com legendas, acelerador de vídeos, aplicativo para assistir às aulas offline no celular ou no tablet. E o pessoal fala assim, Marcos Paulo, Carol, eu trabalho longe de casa, às vezes num lugar onde a gente tem uma internet muito estável. Eu consigo assistir às minhas aulas offline? Online consegue sim através do nosso aplicativo. A gente sabe também o quanto isso é fundamental para você. Então você também terá acesso ao aplicativo. E além disso, a gente tem também nessa turma planos de estudos disponibilizados com metas semanais, justamente para que o nosso aluno tenha organização, foco, disciplina que são igualmente importantes para essa jornada de aprovação, né, Marcos Paulo? A gente precisa mesmo dessa organização. Então o time supremo tem essa preocupação também. Vamos ao corpo docente. Direito Constitucional com Luiz Henrique Zoen, que já esteve em outras turmas nossas de defensoria. Direito Administrativo com o Lucas Maso, que estava aqui com a gente na live. Direito Civil com a Luciana Mota. Direito das Famílias com o Sandro Gaspar. Processo Civil com a Paula Salé. Consumidor com o Rafael Mendonça. Leis Penais Especiais com a Gina Muniz. Criminologia com o Fernando. Execução Penal com a Luísa Nívia. ECA com o Gustavo Sives, que também está com a gente em outras turmas. Tributário com o Gabriel Quintanilha. Direitos Humanos com o Henrique Guelber, que dá um show nessa disciplina. Legislação Institucional com o Beron Rocha. Processo Penal com o Marcos Paulo, que está com a gente aqui coordenando a turma também. Língua Portuguesa com o Alexandre Luz. Penal Parte Geral com a Helena Morgado. E Penal Parte Especial com a Lúcia Helena. Um corpo docente de peso, que realmente entende da banca, entende do sertane de defensoria pública, que tem essa experiência, né? Marcos Paulo, essa expertise nesse concurso em especial. Então, eu tenho certeza que todos os nossos alunos estarão muito bem amparados pelo nosso corpo docente. Sem dúvida, a esmagadora maioria do corpo docente é de defensores. E quem não é defensor já tem uma vasta experiência em concursos voltados para a defensoria pública. Então, vocês estarão muito bem respaldados, sem sombras de dúvida. Exatamente. Era até o que o Lucas estava falando, né? Sobre conhecimento de banca, conhecimento de prova. Isso é realmente muito importante. A gente sempre tem essa preocupação quando vai montar o corpo docente, né? E para falar, então, das formas de pagamento, Marcos Paulo falou que eu daria esse detalhe. Como ele falou, estamos com 50% de desconto no site. Isso significa que a turma que era R$ 1.160 está saindo hoje com desconto por 10 parcelas de R$ 58,00. R$ 10 de R$ 58,00 para uma turma desse nível eu vou falar com vocês. É um valor simbólico e é um investimento para a vida toda. A gente sabe disso. Mas o desconto é por tempo limitado, viu? Então, corre para o site e já faz aí sua matrícula porque depois acontece o Marcos Paulo de desconto acabar e o pessoal correr para o Instagram e perguntar pessoal, me dá mais um desconto. Perde desconto em 50%. Não perde, não. Está muito bacana esse desconto. Pode ser pago por boleto bancário à vista, cartão de crédito em até 10 vezes, como eu já falei, e também pelo pagamento recorrente que é a forma facilitada. É um parcelamento de um cartão de crédito que não vai consumir o limite do seu cartão. Então, você pode deixar aí o seu limite para fazer outros investimentos se assim você preferir. Tudo certo? Maravilha. Show de bola. Marcos Paulo, obrigada, viu? Pela companhia mais uma vez. Esperamos todos que estão aqui na live na nossa turma e todos serão muito bem recebidos e terão todo o nosso apoio como sempre. Tudo que precisarem a gente está aqui. Sem dúvida, querida. E lembrar também que é um concurso que você tem que pensar não em 10 vagas, você tem que pensar em 15 vagas, porque na medida em que você tem 30 cargos ociosos, e na medida em que você pensa em uma prova de tribuna para a qual vão se habilitar 15 candidatos, evidentemente que há uma sinalização de que os 15 candidatos possam sim vir a ser aprovados. Então, é um concurso que você não tem que pensar só em 10 vagas, você tem que pensar em 15 vagas é que você tem um gap de pelo menos 30 vagas dentro da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, conforme muito bem disse o próprio Lucas. Então, a gente pode pensar tranquilamente em uma aprovação de 15. Eu não tenho dúvidas de que se forem os 15, há uma enorme chance de os 15 serem efetivamente chamados, empossados como defensores no Rio Grande do Sul. Sem sombra de dúvidas. Verdade, Marcos Paula. Esse é um ponto que a gente sempre destaca aqui sobre essa questão das vagas. E mais um detalhe, pessoal, você que está aqui nos assistindo precisa de uma vaga. Então, corre para se preparar. A prova está prevista para janeiro de 2022. Vocês têm um tempo bacana para focar nesse concurso. Vem com a gente na turma. Eu tenho certeza que vocês vão adorar a nossa preparação. Sem dúvida. No concurso, você concorre consigo. Essa que é a verdade. Se você tiver a performance, não tenha dúvida. Uma vaga vai ser sua. Isso é um fato. Você não tem que olhar para o lado. Você tem que olhar para si. Para a sua preparação. Sem sombra de dúvidas. Perfeito. Pessoal, obrigada pela companhia. Essa live vai ficar salva para quem perguntou. Deixaremos aqui no nosso GTV e também no nosso YouTube. Então, quem chegou depois, quem quer rever, é só acessar aqui e aproveita para mandar para os amigos também. Marcos Paulo, obrigada, viu? Maravilha, querida. Foi ótimo. Estava com você como sempre. Igualmente. Tá bom? Apesar do problema de conexão. Mas tudo bem. Deu tudo certo ao fim. Fica tranquilo. Tá tudo certo. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.